Quem precisa dos serviços prestados pelos correios em todo o estado, quem precisa está tendo que esperar bastante. Aliás, o Jota percorreu várias regiões e o problema se repete causando transtornos e, claro, muito prejuízo à população. Nesses últimos meses aí, as faturas sempre chegando em atraso. O seu arão é apenas um dos tantos moradores de Penha que estão tendo problemas com os correios. São tantas reclamações que o Procon resolveu denunciar o caso ao Ministério Público Federal. O consumidor hoje recebe em torno de 20 a 30 dias uma correspondência em atraso após a data do vencimento. Tem dois bairros na cidade hoje que não estão sendo entregues, porém bairros que sempre receberam de forma correta, dentro do prazo, não estão recebendo. Em Itajaí é a mesma coisa. O problema afeta toda a região. Aqui em Balneário Camboriú, o pessoal também está muito irritado com o serviço que os correios vêm prestando. O pessoal relata que o atraso na entrega das correspondências começou há cerca de quatro meses. E às vezes o carteiro simplesmente não passa. O jeito é vir aqui na central de distribuição, que funciona só das duas às quatro da tarde. Estou irritada por isso, porque eu tenho que estar indo nos lugares para pegar boleto, para me poder pagar boleto. Alegam que a culpa é do governo federal, tem pouco funcionário e está tudo sobrecarregado para separar. Aqui em Florianópolis, as entregas dos correios também estão atrasadas. O seu Nicolau está esperando há um mês por uma peça que ele comprou em Brusque, não é isso, seu Nicolau? Se eu tivesse ido a pé, Mayara, eu estaria de volta aqui com a peça na mão. A peça que ele comprou já está em Florianópolis desde o dia 12 de março. Ele até tentou buscar pessoalmente, mas não conseguiu. Fui duas vezes lá. Falei com o supervisor. Ele me disse que infelizmente ele não tinha material humano para atender a minha necessidade. A diretoria dos correios não quis gravar entrevista, mas explicou em nota que o atraso é por causa da falta de pessoal, dos empregados afastados por motivo de saúde e do uso de CEP errado. Para o Sindicato dos Trabalhadores, o problema vai além. Nos carros estão sem manutenção, ceda da inglesa, você pode olhar, de 31 motos tem só 14 funcionando. A empresa não realiza concurso público desde 2011, e ela vem fazendo nos últimos três anos planos de aposentadoria incentivada. Agora ela tem um plano de demissão incentivada que foi renovado por mais dois meses, e ela não está substituindo essas vagas. Quando chega uma encomenda à Santa Catarina, ela vai para o centro de triagem em Palhoça. Dali, segue para um dos cinco centros de entrega do Estado, onde é separada para a entrega. Se for uma correspondência, ela é encaminhada ao Centro de Tratamento de Cartas, em São José. Lá, é separada por região e levada para um dos 49 centros de distribuição domiciliar no Estado, onde os carteiros fazem a última separação antes de saírem para a entrega. O prazo para receber depende do serviço contratado pelo cliente. Os Correios dizem que não tem como estipular o tempo dos atrasos, mas confirmaram que eles estão acontecendo em 10 cidades. Então isso daí é tudo conta atrasada? É, conta atrasada, tudo é conta atrasada. E o juro correndo? E o juro correndo, e eu atrás. E tem mais, a assessoria dos Correios confirmou que cinco agências serão fechadas aqui no Estado entre abril e maio. Duas em Florianópolis, uma em Joinville, uma em Blumenau e uma outra em São José. Quanto à regularização dos serviços, eles não têm previsão, mas disseram que estão empenhados para que isso aconteça o quanto antes. O telefone da Central de Atendimento dos Correios é o 0800-725-0100.